Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para gravar a segunda aula da terceira semana, né? Não pode ser separada na primeira, segunda e terceira aula, mas eu estou aqui para gravar a segunda aula. Na hora de mandar as aulas lá no site, o número é diferente, tá? Então, a aula passada eu expliquei sobre a resenha para vocês, indiquei dois livros que eu gostaria que vocês lessem, né? Porque um é 1822, eu vou me falar, sai de noite, ele fala, sai de noite, é bem interessante. Também tem a opção de comprar ele, né? Porque no livro até mesmo ele indica onde comprar, o site, indica as informações necessárias. Nós vamos entrar na questão de resenhas bastante essa unidade 8, porque nós vamos ter que escrever uma resenha, certo? Então, aqui, né? Na unidade 8, nós vamos estudar algumas resenhas e na produção nós vamos fazer uma resenha. Então, oral quanto escrita? Então, nós vamos decidir. Lá na página 30, nós paramos a última aula na página 30, né? Então, lá na página 30, vai iniciar com ter uma resenha. E lá está escrito o seguinte. A seguir, você vai ler outro texto sobre o livro Fala, Série, Mãe, que é o texto 2, né? Sempre muito importante ler os box, né? Esses box são bem explicativos. Então, lá no box, mais conhecido como um quadro de sinas, vai falar sobre resenha crítica. O que há em uma resenha crítica? Há uma preocupação comercial direta e também não há necessidade... Perdão. Em uma resenha crítica não há uma preocupação comercial direta e também não há uma necessidade de apresentar, de forma tão completa, informações sobre a obra, como ocorre na sinopse. Note que há, porém, a avaliação da obra. Então, a resenha é basicamente assim. Tem o resumido no começo, mas é uma avaliação do autor. É uma avaliação do resenhista. De quem escreve a resenha do que ele acha ou não sobre o livro. Embasada em argumentos claros, lógicos, tá? Então, vamos lá. A leitura. Página 30. Fala, Série, Mãe. Carita Rebouças é o nome da autora. Ali tem mais a capa, as informações sobre o livro. E aí, inicia-se a resenha com a sinopse do livro. Que ser mãe é... Sinopse. Que ser mãe é parecer do paraíso e sabedoria popular. Já tratou de espalhar para todo mundo. Mas, e quanto aos filhos? Será que não vivem lá o seu quinhão de martírio nessa relação? Em Fala, Série, Mãe. A autora Talenta Rebouças, com seu bom humor, apresenta os dois lados da moeda. Ao longo do livro, são escritas as queixas, a alegria e a muita nuja. E um tantinho estressada, Angela Cristina. Em relação à filha primogênica, Maria de Lourdes, a maluca. Assim como as teimosias e o sentimento de opressão, desta em função dos cuidados, muitas vezes excessivos, da sua geritora, para retratar os dois pontos de vista, a autora lança a mão do seguinte expediente. A primeira parte do livro, da gestação de Maria de Lourdes até seus 13 anos, é narrada pela mãe, então passa a palavra à filha de uma forma bastante inteligente e sensível. Às vezes, ao ler alguns livros, tenho a sensação de que deveria ter lido ele antes, pelo simples fato de ele ser maravilhoso. Como fala a Série, Mãe, foi exatamente o que senti, pois mesmo sendo uma leitura de pouquíssimas horas, o livro me tocou em vários pontos que eu não sabia ser possível. E já posso adiantar que, em um futuro muito distante, quando for mãe, terá uma reeleitura obrigatória para aprender um pouco mais com meu filho ou minha filha. O livro tem uma leitura fluida, daquelas que quando percebem, você já terminou. Dona de uma escrita sem rodeios, direto ao ponto, Thalita Rebouças conta como é a vida de uma mãe e a filha, com dinâmica e bom humor. Muitas vezes vi minha mãe, Ângela Cristina, e me vi em Maria de Lourdes. Notar essas semelhanças foi como ver uma parte de mim, de minha adolescência representada, e entender pelos olhos de mãe um pedaço de uma infância. Nenhum livro que retrata o laço entre mãe e filha me fez sentir algo tão parecido. Pois eu não só me senti representada, como também tendi dois lados de uma mesma moeda, que também são lados da minha vida. Ângela Cristina e Maria de Lourdes são personagens que simplesmente parecem existir de verdade, assim como o universo ao redor dela. Ângela Cristina tem aquele ar, sabe chamar o protetor de mãe, e no fundo do fundo, só quer o melhor para sua filha, mostrando isso à garota através de erros e acertos, que nos faz lembrar que as mães são também seres humanos. Já Maria de Lourdes, ou maluco, como prefere ser chamada, por algum motivo eu prefiro, hoje é uma criança, adolescente e mulher, e quer se firmar como adulto e responsável. Uma criança que quer mostrar responsabilidade, mesmo tão pequena. Uma adolescente que quer demonstrar maturidade, mesmo sendo tão nova. Uma mulher que quer demonstrar independência, mesmo sendo tão dependente de sua mãe. Porque uma das verdades que aprendemos na vida, mais de que só nos damos conta muito depois, é que não importa quantos anos temos, é para nossas mães, ou pais, ou avós, seja que ele represente esse papel, e nós voltamos quando precisamos de acalento e uma direção. Ler esse livro de Felita e Bolsos foi como resgatar um pedaço da minha vida, mas, principalmente, foi como perceber, mais uma vez, o quão importante minha mãe é na minha vida, e o quanto ela me ama. É difícil pôr em palavras a verdade que esse livro me trouxe, e o que eu espero que traga qualquer um que venha lê-lo. É uma leitura maravilhosa, que vale muito a pena ser valorizada como um livro perfeito. Ótimo, né? E depois dessa resenha, se interessaram em ler esse livro? Eu espero que sim. Principalmente vocês aí, que estão na adolescência, né? Ele vai mostrar a relação entre mãe e filha, e ali cita uma resenha que é um livro sem rodeios, um livro curto que em poucas horas vocês realizam a leitura. Então, pesquise, procure, baixe o livro e leia, é muito interessante. Essa é uma resenha de uma pessoa que lê o livro, né? Você percebe que ela gostou, percebe que ela gostou muito do livro, da leitura, e ela está indicando ele. Então, primeiro ela fez uma sinopse, depois ela avaliou e ligou essa resenha à sua vida, à sua relação com a mãe e etc. Então, esse que é o objetivo da resenha. A resenha é quando você fala da resenha do livro, colocando o seu ponto de vista sobre ele, ok? Então, a partir da leitura dessa resenha, página 31. Temos a questão 9, ela entra na página 31, né? Esse texto apresenta a semelhança e a diferença em relação ao texto 1, esse é o texto 2. Aí vocês vão colocar ali, assinalar, as alternativas que apresentam a semelhança e a diferença. Questão B, página 32. Justifica sua resposta no entém A. Justificar a resposta do item que vocês colocaram no entém A da questão 9. Por quê? Por que as semelhanças? Por que as diferenças? Questão 10. O conteúdo do primeiro parágrafo do texto 2 identifica como sinopse. Está em Itália. No Itália, as letras são inclinadas, geralmente, à direita. Então, visualmente, qual é o efeito desse uso? Esse uso é para colocar em destaque. O uso de Itália é para destacar alguma letra. Questão B, quantos e quais parágrafos do texto 2 são destinados à sinopse da obra? A sinopse está óbita ali no primeiro parágrafo. Então, um parágrafo é destinado à sinopse. Quando vocês estão entendendo a resenha, eu dediquei um parágrafo para isso. Questão C, compara o trecho identificado como sinopse do texto 2 com o texto 1. O que há de semelhante e de diferente entre eles? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler o texto 1 novamente, fazer uma leitura silenciosa. Ler novamente o texto 2 com atenção, fazer uma leitura silenciosa e depois responder essa questão aqui. 11. No parágrafo, sinopse, do texto 2, aproveita-se grande parte do texto 1. Há alguma identificação na resenha de que isso ocorreu ou por quê? Letra B, de que forma a autora poderia ter indicado a fonte ou autoria do texto utilizado? Mas com respostas pessoais. Questão C, página 33. A autora do texto 2, parafraseou, isto é... Isto é, reescreveu utilizando suas próprias palavras, parte do texto 1, observa. Texto 1. Nesta obra, Thalisa Rebouças procura apresentar os oito lados ao mais do ser mãe. Texto 2. Em fala sério mãe, a autora Thalisa Rebouças, com seu bom humor, apresenta os dois lados ao mais. Texto 3. Comentem as autorações observadas. Texto 4. Quando você parafraseia ou tira as informações de outra pessoa que falou, essa questão mudou um pouco. Então, é o que vocês vão comentar. O que mudou ali? O que foi apresentado? O que foi retirado no texto? Texto 4. Não foi feita a parágrafa da segunda frase do texto 1. Texto 4. Parafraseando, você pode alterar as palavras e a estrutura da frase, mas evite alterar o sentido. Texto 4. Vocês vão escrever esse texto, acrescentando ou não palavras. Só que não pode alterar o sentido. Então, uma das sugestões fica assim. Acompanhamos as alegrias e dificuldades do relacionamento entre Maria e Lourdes, a Malu, filha mais velha de Ângela, Cristina. Vemos como a mãe é cruja, cuidadosa, às vezes até demais, mas também é estressada e que Malu tem momentos de teimosia e como se sente diante das preocupações da mãe. Vocês se reescrevem da maneira de vocês. Essa é uma sugestão de resposta. Questão 12. Releio de uma frase do texto sinopse do texto 32. Para retratar os dois pontos de vista, a autora lança a mão no seguinte expediente. A primeira parte do livro, da licitação de Maria e Lourdes, até seus 13 anos, é narrada pela mãe, que, então, passa a palavra filha de uma forma bastante inteligente e sensível. Esse trecho é essencialmente expositivo, pois expõe fatos sobre a obra. Porém, há um fragmento em que se percebe a opinião da resenhista. Copie esse fragmento. Ali tem um bote, muito importante também, que vai falar um pouquinho sobre resenha, né? Mais uma questão, uma característica da resenha. Uma resenha apresenta uma avaliação de um produto cultural, filme, exposição, hospitáculo. Então, é o trecho que apresenta a avaliação do resenhista, da pessoa que escreveu a resenha, que vocês vão confiar. Não esqueçam de colocar entre aspas. Questão B. Essa avaliação é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. Ali na página 34, né? Para não ficar muito extensa a nossa aula, a partir de agora vocês vão ter que se virar com tudo sozinhos, né? Vocês vão fazer a leitura, vocês vão interpretar sozinhos. Nós vamos discutir e retomar essas questões na live, né? Para não ficar muito extensa a nossa aula. Na página 34 tem um bote que diz o seguinte. Além de apresentar o resumo do conteúdo de produtos culturais, como livros, filmes, álbuns, rumos, fechou, peças de teatro, exposição, a resenha faz também uma avaliação do produto cultural de que se trata, exprimindo seu ponto de vista por meio de opiniões de aprovação ou desaprovação da obra, acompanhadas de argumentos que a sustentam. Então, aqui que é uma vez, né? Na leitura, eu gostaria que vocês sublinhassem essa parte que vai ajudar vocês na hora de construir a resenha de vocês. Depois dessa leitura, né? Vocês vão responder também na página 34, questão 13, 14 e 15. E na página 35, 16 e 17. Ok? Aí nós já vamos entrar lá na próxima aula, outra questão. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, página 30, responder a questão 9 da 31, questão 10, 11 da 32, 2, questão 12 da 33, e as questões que eu acabei de falar para vocês, até a página 35. Ok? Faça as atividades, não deixe acumular o conteúdo. Nós vamos retomar e corrigir durante a live de língua português. Até a próxima aula. Tchau, gente!